Música Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu evento na delegacia E galera, a gente fez uma live monstruosa Vou deixar aí no comentário fixado o link para você assistir a live na íntegra E lá nesta live foi mostrado como que faz para você pegar carteiras infinitas aqui no pátio Beleza, galera? É isso mesmo, não é clickbait não Carteiras infinitas, beleza? É isso mesmo, tá? Como é que vai funcionar, galera? Neste evento aqui, quando você... Cadê? Delegância de polícia Está dando para pausar as ondas aqui A gente consegue pausar as ondas, beleza? E se você chegar, por exemplo, eu estou no round 98 aqui A gente fez até o round 98 aí, beleza? O que você precisa fazer, galera? No 98, você não vai fazer a eliminação de todas as ondas, tá? Beleza? Você vai ativar o painel, galera Vai fazer a eliminação dos zumbis que vierem aqui Vai deixar um vivo Isso, você vai deixar um vivo Beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês Como que funciona esse procedimento aqui agora, tá? Vamos lá, ó Deixa eu colocar aqui em começar, tá? Aí vai vir a horda, galera A gente vai destruir ela, ó Pá! Tacou ali, né? Pá! Eita, nós destruiu a horda Ficou dois zumbis vivos ali Três, né? Para falar a verdade com os multineiros ali Vamos colocar esse M16 aqui, pode ser? Ó Aí se você mata, tá? Os zumbis deixam um vivo Beleza? Ó, deixa eu não disparar o propagado aqui, galera Pá! Aí, para diminuir ali, deixam um vivo Então tá E aqui Qual que tá com menos vida aí? É E qual que eu? Vai, galera Aí, opa Deixa um vivo, tá? Vai, galera Ó Deixa um vivo aí O que você vai fazer agora? Vai coletar as carteiras, tá? Deixa ele vivo aí Bonito, legal Tá? Ó, carteira verde Tá? Já dropou uma carteira verde ali, ó Vamos ver se dropa algum azul Seria interessante, hein, galera Ó, carteirinha marrom Marronzinha, né, galera? Perfeito Agora, o procedimento é simples É, tá? É simples O que você vai fazer aqui agora, galera? Você vai fechar o jogo Completamente Fecha o jogo E você vai abrir o jogo novamente Só isso Beleza? Só isso Vamos fazer isso Vou fechar o jogo aqui Vou abrir e já volto com vocês aí E olha aí, galera Beleza? A gente já fechou o jogo Abriu novamente As carteiras ficaram aqui, né? Vou colocar o lança-granadas de novo aí, tá? E vamos entrar aí Na delegacia de novo Pra vocês verem o que foi que aconteceu, tá? Olha que coisa boa Quando a gente entra Você vai estar dentro do pátio aqui Na Horda 98 de novo, tá? É... Você pode estar... Nesse caso, acabar as suas armas Você pode pausar o evento aí Voltar na sua base Lá no bunker Pegar Novas armas aí E voltar Beleza? E você consegue repetir Esse processo aqui De novo, tá? Galera Vamos começar Ó Se liga Fazer de novo, tá? Ó Eita, pega Ficou um monte de zumbi ali vivo, hein, cara? Tá, até encher aqui a vida Porque esses zumbis vão tirar a vida do caramba Ó Ficou um monte vivo ali, ó Beleza? Deixa eu dar... Toma Pá Beleza? Ficou uns briguantes aí, ó Deixa eu colocar uma arma aí Tá? Toma também Pá Pá Eu preciso que eu matar ele, tá, galera? Deixa eu carregar o espado logo, velho Aí já mata todos eles aí Ó Pá Garoto Só ficou um dessa vez, tá? Aí você vai e coleta as carteiras de novo, tá? Ó Mais uma carteira verde Mais uma, ó Beleza? Então você vai repetindo esse procedimento aqui Vou fechar o jogo de novo E vou abrir ele de novo, tá? Tá na hora 98 Vamos lá Deixar aqui e abrir ele de novo Beleza, galera? Então a gente voltou aqui, tá? Esse... Esse... Esse esqueminha aqui Esse procedimento Ele funciona muito bem No evento, tá? Porque se a gente concluir É... Matar todo mundo aqui O painel ele vai quebrar, tá? Aí você não vai conseguir Que tá utilizando de novo Você vai ter que esperar aí A delegacia resetar, né, galera? São três dias aí Vai... Depende de quanto tempo aí Você já abriu a delegacia, né? Aí ele vai demorar aí Você fazendo esse procedimento É... Você vai... Você tem que... Você pode fazer qualquer onda Mas é mais importante aqui Porque não tem necessidade De fazer antes da... No 28, né, galera? Você faz aí Vai matando todos os zumbis aí Até umas horas, né, galera? Completa o evento Na hora que chegar aqui Você consegue ainda Tá refazendo e refazendo Isso daqui Pra quem tá querendo Ponto do passe Carteiras aí Beleza? Eu falo assim Infinito, galera Porque, mano Você pode estar repetindo Aqui infinitamente Até a delegacia resetar Aí você vai ter que fazer de novo, né? A hora ela vai ficar pausada aqui, né? Vai ter que fazer de... Vai entrar Vai fazer de novo E a quantidade de armas Que você tem também, né? Só por conta disso daí, ó Se você tiver bastante Você pode estar vindo aqui Na chota Ah, com os vivos ali também Tem que esperar Ó Olha o tanto, galera Beleza? Ó, já foi ali Tá? Ó lá Ó o tanto de carteira que dropou Beleza? Aí você pode estar finalizando aí Usa uma arma Vai lá, repara na área VIP também Se caso tiver, né, galera? Procedimento aí Pra reparar armas Ó Pera aí Aí, beleza Deixa um vivo E vamos coletar aí As carteiras Né, galera? Sucesso, né? Fala a verdade Isso não é, galera? Muito bom, né? Será que dropa? Ó, carteira azul Ah, rapaz Olha aí, galera Dropou carteira Azul Beleza? Foi bom ou não foi, galera? Tá sendo legal ou não tá? Tá? Deixe nos comentários aí O que você achou sobre isso, tá? Se você assistiu até aqui, galera A palavra-chave aí Tá? Pra mandar um salve no próximo vídeo aí É carteiras, tá? Deixe aí nos comentários aí A palavra-chave de hoje Carteiras Ou deixe qualquer comentário aí Pra engajar o vídeo, tá? Beleza? Não vai embora com o seu likezão, não Deixe o seu likezão pra fortalecer Um grande abraço E... Ui! Valeu, galera Sucesso! Muito bom, hein? Tchau, tchau! 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 Obrigado.